Sobre a reforma da Previdência que foi aprovada na última quarta-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a bancada do PT apresentou 30 emendas das 73 emendas apresentadas. Algumas nós conseguimos avançar no último relatório, parcial ou integralmente, e algumas nós não conseguimos. Fica a luta, fica a organização e fica a necessidade, inclusive, do governo fazer aquilo que se comprometeu, que é a recomposição das perdas salariais das diferentes categorias, segurança pública, quadro civil, educação, saúde, para que a gente possa ter um serviço público de qualidade e com os trabalhadores do serviço público também valorizados.